O coelho maluco que veio para o jantar Eu estou cercado, estou sem sair, eu tenho que fugir daqui Eu tenho que fazer alguma coisa Minha nossa, eles cercaram o coelho Sabe parceiros, eu estou em fase de treinamento Agora te peguei, você é um coelho morto Telegrama para Elmer Fudd O que foi, velhinho? Querido sobrinho, eu estou lhe deixando 3 milhões de dólares da minha herança Tio Louie Oh, que maravilha, estou rico, estou rico Observação, mas você não ganhará um centavo se machucar qualquer animal Especialmente coelhos Você está livre agora, coelhinho Vai viver livre, feliz na floresta Oh, Deus, estou rico Certo, galera, já chega, vem o fora, vai 3 milhões de dólares 3 milhões de dólares Saia daí, eu estouro os seus violos. O que o Tio Louie diria? Por favor, Sr. Coelho, volte para a floresta de onde veio. Seja bonzinho, Sr. Coelho. O que está tentando fazer? Você quase quebrou a minha cabeça. Eu vou ligar para o Tio Louie, é isso que eu vou fazer. Telefonista, telefonista! Você tem uma moeda? Telefonista, telefonista, me ligue com o 1334... Ah, então é você? Como vão as coisas? Por favor, Sr. Coelho, não ligue para o Tio Louie. Eu não vou te machucar de novo, eu prometo. É, está bem. Mas preste atenção da próxima vez, gorducho. O que tem para comer essa espeluca? Comer? Comer? Sujeito folgado. Acha que me amedronta? Por aqui! Acha que não! Este gorducho está perdido! Abra essa porta! Abra! Eu vou pegar uma pneumonia! Abra! Eu estou... Eu estou... Eu estou morrendo! Abra! Eu estou morrendo, por favor! Eu sou muito jovem para morrer! Abra! Essa encenação pode me render um Oscar! Diga a Deus! Onde o Louie? Por mim? Onde o Louie? O que eu fiz? Três milhões de dólares jogados fora! Não morra, coelhinho! Por favor, não morra! Qual é, gorducho? Balança aí! Entrega especial! O seu tio Louie bateu as botas! Você agora é dona de uma fortuna de três milhões de dólares! Imposto sobre herança, dois milhões! Imposto do Exército, imposto do Estado, imposto... Levando tudo em consideração, senhor, fica nos devido um dólar e noventa e oito! Por favor, enviamos! Então você ficou sem nada, hein? Não, porque eu agora vou pegar você! Não, porque eu agora vou pegar você! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Ah, Feliz Ano Novo! Julho! Ah, seu... Bem, eu vou nesta! Não desce aí, está muito escuro! Não desce aí, está muito escuro! Uma boa lição para o mau coelho! Ovo de Páscoa! Ovo de Páscoa! Feliz Páscoa! Ei, o que é que é que é lindo?